Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje eu vou ensinar pra vocês esse laço maravilhoso aqui, ó, o laço lomo, tá? Ele foi o campeão de votos na enquete que eu fiz e hoje eu vou ensinar ele pra vocês. Ao final do vídeo, se vocês gostarem, por favor, curtam, comentem, compartilhem, eu agradeço de coração. Então, vamos lá que nós vamos aprender essa fofura. Meninas, pra fazer o laço lomo, eu vou utilizar quatro pedaços da fita número nove, tá? A de 38 milímetros, que é essa aqui. Eu vou utilizar aqui quatro pedaços de 35 centímetros. Aqui, ó. Trinta. E cinco. Medir um só, porque eles são todos do mesmo tamanho, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho quatro pedaços de 35 centímetros, tá? Pra poder fazer esse laço. Se eu fosse fazer ele de uma cor só, eu iria utilizar quatro pedaços, tá? Da mesma cor. Eu não gosto de fazer esse laço com uma fita só, eu gosto de fazer ele com duas. Então, vamos lá. Vou selar ambas as partes. Eu tô utilizando aqui fita de gorgurão e fita de juta. São essas fitas que eu estou utilizando aqui. Selo aqui os quatro lados. Então, repetindo o material, quatro pedaços de fita número nove, tá? De 35 centímetros, isqueiro, tesoura, régua, linha, agulha e cola quente. Então, vamos lá. Eu vou marcar o meio. Mas, não vou utilizar o isqueiro para não marcar a fita. Vou só fazer assim, ó. Dobrar. Abro. A fita desse jeito, ó. Eu vou colocar aqui na régua, que aí dá pra vocês verem. Tamanho da abertura aqui, ó. Aqui, ó. Essa abertura tem... Quatro centímetros e meio. Vou alinhar aqui, que elas têm que estar do mesmo tamanho aqui, ó. Pera aí. As pontas aqui, ó, elas têm que estar do mesmo tamanho. Dobrei. Eu vou vir com esta parte aqui. Vou passar por baixo. Esta aqui. Vou passar por baixo também. Falei novamente, hein? Estamos aqui. Tá? Passo esta parte por baixo. Esta parte por baixo. Novamente. Venho com esta aqui, sobreponho. E esta, eu viro pra baixo. Se eu quisesse o laço desse jeito, com essa fita aqui, ó, sobreposta. Mas eu não quero ele assim, eu quero ele ao contrário. Nós vamos virar, então. Eu quero essa aqui, ó, sobreposta. Vamos virar aqui. Vamos fazer novamente. Esta parte, eu viro pra cá. Esta parte, eu viro pra baixo. Essa parte vai ficar por cima. Tá dobrado assim, vem com esta pra baixo. Esta pra cá. Viro pra cá. Esta ao contrário. Qual o segredo aqui, ó? Estas quatro pontas tem que ficar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Elas tem que ficar aqui certinho. E, na hora de alinhavar, tem que alinhavar pegando essas quatro partes. Senão, o laço não fica certo. Vai ficar uma banda pra cá, outra banda pra lá. Então, tem que alinhavar essas quatro partes. Então, agora nós vamos fazer o outro lado, meninas. Dobre a fita do mesmo jeito. Essa ponta aqui vem pra baixo. Essa aqui vem por trás. Essas duas pontas tem que estar do mesmo tamanho, tá? Se não tiver, ajusta. Porque se não dá diferença. É só vocês irem ajustando aqui pelo meio. Eu venho com essa aqui, sobreponho esta. Essa aqui eu passo por baixo. Então, ficamos assim, ó. Acho que uma tá maior do que a outra, essa aqui. Essa vem por baixo. Essa vem por cima. Gente, eu sou muito chata, então pra mim tem que ficar certinho. Aqui, aqui, ó. Eu não sou muito da medida, eu sou mais no olhômetro. Aqui forma um triângulo. Agora nós vamos alinhavar de baixo para cima. Um. Não alinhava muito na pontinha, porque essa fita de juta, ela desfia com facilidade. Dois. Três. Ou quatro. Eu vou vir por cima e vou pegar tudo. Todas as quatro pontas que estão aqui, ó. Quatro. Eu venho com cinco. Aqui, ó. Vai ficar por cima assim, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Finalizo por baixo também. Vamos puxar. Vou finalizar de um lado só, novamente, aqui, ó. Vou cortar essa pontinha que ela tá montando. Grande. Faço meu acabamento aqui. Mais uma voltinha. Só pra me segurar aqui, tá bem firme. O porquê de começar por baixo, olha aqui, ó. Pra dar esse acabamento aqui, ó. Tá? Temos aqui... Ambas as partes prontas. Olha só que lindo. Ficamos assim. Então, agora, meninas, nós vamos unir essas duas partes, tá? Uma cola quente. Faço cola quente aqui. E... Já coloquei a desfriar. Tá? Olha só que lindo que fica. Olha essa volta que ele faz, ó. Para a base desse laço, eu vou utilizar um catavento que eu já deixei pronto aqui, ó. Pra fazer esse catavento, eu usei 68 centímetros de fita, tá? Eu tenho dois pedaços aqui de 68 centímetros cada. Eu fiz um catavento duplo e vou usá-lo como base pro meu laço luma. Então, vamos passar pó aqui. Venho com o laço. Coloco por cima. Seguro. Tá? Vou esperar a cor esfriar. Pronto. Olha só que lindo. Essa fita é boa que ela deixa o laço bem armadinho. Eu amo o laço armado. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui. Então, agora, meninas, nós vamos finalizar o nosso laço. Aqui, ó. Não coloquei bico de pato aqui. Não vou colocar porque eu não sei ainda se eu vou utilizar ele no bico de pato ou na tiara, tá? Então, por enquanto, eu só vou fazer a finalização pra vocês verem como que vai ficar. Fita número dois, tá? Da mesma cor. Passar cola aqui no meio porque eu vou colocar um aplique aqui. Tá vendo? Não tem nada. Depois eu só retiro, tô passando pouca cola, porque depois eu vou ver aonde eu vou aplicar o laço. Se vai ser na tiara ou se vai ser no bico de pato. Então, eu dou a primeira volta. Dou uma apertadinha, ó. Bem considerável, tá? Com a tesoura, corta aqui. Cola quente. Isqueiro. Sem queimar o dedo, né? Então. Então. Pronto, ó. Ficamos assim. Olha como que ele faz essa volta aqui, ó. Certinha. Certinha. Tá vendo? Que lindo. Então, agora... Como eu falei, eu não vou finalizar nem no bico de pato, nem na tiara, porque eu não sei onde eu ainda vou aplicar. Vou finalizar pra vocês verem, só. Eu tenho esse aplique aqui, ó. Distraz. Uma manda distraz com pérola. Eu vou aplicar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola de cada lado. Só pra vocês verem como que vai ficar, tá? Tá? Esse laço, na verdade, é uma encomenda. A cliente não decidiu ainda... Onde é pra aplicar. Então, assim que ela decidir, eu vou aplicar ele uma vez ou no tiara. Então, aqui, ó. Agora, eu vou arrumar o meu laço. Pra ele ficar todo armadinho. Tá? Tá? Está pronto. O nosso laço. Abro aqui também. Tá? Pronto, gente. Olha só que fofura que ficou. Pronto. Pronto. Pronto.